Então deixa ser do jeito que eu sei que é bom pra mim Não ligo se acha bom ou ruim Sigo minhas regras, gosto ou não Só importa se vier do coração E olha lá, tem gente que acha que tá acima da razão Igual quando eu ligo o rádio e a televisão E não vejo nada interessante Só a mesma baboseira chata te anjo Deixa eu falar, eu sei o que é bom pra mim E nada vai mudar o que eu sou É como penso Se reparar que muita gente fala, fala E no fundo não diz nada Tem coisa errada Se eu sumir, se eu quiser fugir Livre pra viver o que eu sou Tô no do que é meu Isso não vai mudar Se isso é ser rebelde Então é o que sou As vezes eu sinto que estou na contramão Mas ninguém vai mudar a minha direção Não me julgue porque penso diferente A vida me mostrou que devo olhar pra frente Tem gente que acha que pode me manipular Falando bonito e se achando par Mais uma vez, nada interessante Só a mesma baboseira chata te anjo Deixa eu falar, eu sei o que é bom pra mim E nada vai mudar o que eu sou É como penso Se reparar que muita gente fala, fala E no fundo não diz nada Tem coisa errada Se eu sumir, se eu quiser fugir Livre pra viver o que eu sou Tô no do que é meu Isso não vai mudar Se isso é ser rebelde Então é o que sou Sempre olhar pra frente Nadar contra a corrente Viver sem medo de ser verdadeiro Jogar para fora O que tem por dentro Sem desistir Sem desistir Se eu sumir Se eu quiser fugir Livre pra viver o que eu sou Tô no do que é meu Isso não vai mudar Se isso é ser rebelde Então é o que sou Se eu sumir Se eu quiser fugir Livre pra viver o que eu sou Tô no do que é meu Isso não vai mudar Se isso é ser rebelde Então é o que sou Então é o que sou